Certo dia de manhã Nasceu da janela Vi entrar a cinterela E depressa fui buscá-la Para dançar À meia-noite O relógio já cansado Bateu 12 babaladas A cinterela fugiu Disse-me a fada Pega com muito carinho O bonito sapatinho Que no salário caiu Comecei a procurar Para ir experimentar Seu sapato Tinha a medida dela Acertei foi-te um belo E de coche para o castelo É o príncipe É o príncipe E a bonita cinterela À meia-noite O relógio já cansado Bateu 12 babaladas A cinterela fugiu Disse-me a fada Pega com muito carinho Pega com muito carinho O bonito sapatinho Que no salário caiu Que no salário caiu A cinterela A cinterela fugiu A cinterela fugiu Disse-me a fada Pega com muito carinho O bonito sapatinho Que no salário caiu Que no salário caiu A cinterela fugiu A cinterela fugiu A cinterela fugiu Deu Du Cu 廣 Tu